Pai e Senhora Igreja, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje nós vamos estar mostrando pra você imagens aí de serafins e querubis. Imagens aí, queridos, até mesmo um pouco assustadoras aí pra você que não tiver um pouco de estrutura pra ver isso aí. Já quero pedir perdão pra você do barulho que tá acontecendo aqui fora. É um caminhão, tá tendo obra aqui fora. Eu moro numa região ainda que está construindo bastante casa, então me perdoa em nome de Jesus. Eu vou mostrar pra você aqui então, querido, imagens que um artista fez, na verdade uma imagem, é uma animação gráfica de um artista chamado Jonas, lá da Alemanha, que ele fez imagens em animações de serafins e querubins. Pois é, de serafins e querubins. Imagens até um pouco assustadoras pra quem não tiver um pouco de estrutura, mas ele fez aí essas animações com base no que tá escrito na Bíblia Sagrada. Então eu vou postar pra você aqui essas animações aqui. Eu gostaria que você desse aqui a sua opinião. Você acha que ficou parecido? Você acha que não ficou parecido? Você acha que tem alguma coisa a ver? Se não tem, se é imagem, se é idolatria, se não é idolatria, o que que a Bíblia fala sobre isso? Coloque nos comentários se eu quero ver o que que você acha sobre isso, tá bom? Os comentários educados, obviamente, eu vou deixar aqui. Aqueles que acabam aí falando coisas que não devem, obviamente eu vou apagar. Infelizmente, acabar excluindo aqui do meu canal. Porque o nosso canal, querido, não é aqui pra estar escandalizando ou até mesmo aí passando coisas pra que vocês possam entrar em contendas. O nosso canal aqui é mesmo pra que vocês possam estar cientes de algumas coisas que estão acontecendo, tá bom? Vou passar as imagens aqui, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Estamos postando aqui todos os dias notícias do mundo gosto pra você. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos ficar então aí com as imagens de serafins, querubins, anjos de Deus aí, conforme a Bíblia Sagrada que esse artista, Jonas, lá da Alemanha, criou essas animações. Segura aí. E aí 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 E aí